Ladeira da Catedral aqui família, essa parte aqui todinha subindo aqui ó, aqui lá não gravei o mirante né, tá chovendo muito aqui, tem nem como mostrar melhor aqui a vista pra vocês aqui, lá dentro da Catedral ali tem a igreja, a Catedral lá embaixo ó, que é a parte lá meia creme né, que é por centacidade, ladeira da Catedral aqui, essa parte aqui todinha família aqui ó, a vista tá chovendo muito aqui em Maceió, não tem nem como ir pra ali, vou pra lá pra ver como é que tá, se dá pra ver né, já tá todo molhado mesmo aqui, vou tirar o mirante também família lá, ó como é que tá, se dá pra olhar aqui ó, essa parte aqui família ó, essa parte aqui já é cheia de mato, não é que não ajeitaram não, ó, tá por aí como é que tá visto, muita chuva praia lá, praia, muita chuva família aqui, tá vendo, ó como é que tá, cheia de mato, essa parte aqui é, é uma praça aqui, mas essa praça aqui não é turística não, tem aquela São Gonçalo lá, que eles já agendaram lá, né, aqui ó, que é praça aqui, tá vendo, olha aqui lá dentro da Catedral da família aqui, olha aqui ó, fala aí Maceió aí ó, a Igreja aí da Catedral aí, osa chupa Olha como é que está aqui Por ali eu tirei a foto ali Bonito para tirar uma foto Bonito né A escada A igreja Olha como é que está Marcel Estou todo molhado aqui Estou todo molhado aqui Para não escorregar Beleza Me inscreve no canal e dá um like e compartilha Vai para aí Estou todo molhado aqui Aqui é muito bonito Essa parte aqui mas está chovendo muito Não tem como focar muito no vídeo Beleza Inscreve no canal, dá um like e compartilha Na tela Marceola, Lagoa, Brasil Marceola, Brasil